e fala galera do youtube tudo bem que vem falando que eu estou aqui para mais vídeo e hoje é vídeo de uno e eu já vou começar em partida vezes 2 rápido você é retardado por acaso ae parceiro bora mano com certeza vou pôr musiquinha neste momento não vou não isso coleguinha valeu estou com pouca carta estou com pouca carta guarda essa daqui para o final só que eu falei que ia guardar para o final e o net não tem amarelo tinha que ter uma dessas tinha e agora fodeu né se ela mandar um vermelho ai eu vou jogar amarelo por favor joga amarelo joga amarelo isso ai não vai logo vai logo não 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 agora eu vou gravar tudo direitinho aqui tá uh se fodeu se fodeu ah mas ah pensava que minha colega tinha ah ah peraí esquece eu entendi 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 que essa pessoa aqui que tá do meu lado aqui tinha jogado um mais quatro em mim jogar com seu companheiro de novo sim gostei dela gostei hum 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 ah e agora ai vem veio verde vai logo é o Thomas Ah não Ah se eu não jogar Um Ainda bem que eu tenho azul Não pode não Ih minha parceira já está ganhando Ih esse Thomas aqui está alucinado Ah podia jogar mais dois Não pensei Não pensei Não pensei Tá se errado Ah bosta Boto com mais carta Aí bebê Maranhão Não não tenho Não tenho Ah sacanagem Acho que o vídeo vai terminando Por aqui Não sei se foi curto Porque eu não estou vendo Não estou vendo aí o tempo do vídeo Deixa eu dar like em todo mundo aqui Porque eu sou um Porque eu sou um Valeu Falou e Foi